Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de GTA Online. Pessoal, eu estou aqui com o Sam. Fala galera, beleza? Com excelência, Gamer. Fala pessoal, beleza? E com o Nicolas. Beleza, então vamos lá pessoal, sobrevivendo em Legion Square. Faz tempo que a gente fazia, né? Uma sobrevivência aqui, então bora lá. Bora. Então beleza, vamos lá. Vamos tentar zerar essa sobrevivência. A gente sempre zerou, né? Vamos ver se a gente vai conseguir hoje também. Se não conseguir também, paciência. Tá de boa, vamos lá. Ó mano, aqui é o... É os texugos, mano. Aqui é o esquadrão texudo, mano. Bora. Maravilha. Nossa, eu tô com uma metadeadora aí insana, cara. Que violência, velho. Prepare-se para a primeira onda. Bora. Cadê a onda pra eu poder surfar? Não. Sabe o infer... Ah, mano. É, esse mesmo. Infer... Infer... Infermos mesmo. Essa foi infelmos, velho. Elimine os inimigos. Cadê, mano? Cara... Chegando pra baixo. Ah, agora eu vi. É grande aqui o lugar, hein, velho. Sim. Tá aberto, cara. É bem aberto, cara. Não tem muito lugar de cover, não, hein. Pois é, deixa eu... Deixa eu pegar um cover aqui, meio maroto aqui. Tem um cara ali. Ah, é policial, é policial. O texudo aqui tá insano, velho. Ah, tem um arrombado ali. Morre aí, campeão. Boa. Boa. Acho que é bom a gente subir aqui em cima. Ah, pensei que dava pra subir lá embaixo, mano. Nossa. Caraca, velho. Adeus, maluco. Não tem onde se proteger, maluco. Ah, tem, né, velho? Se procurar bem, tem. Olha. Não, policialzinho arrombado. Matei. Ah, achei que... Nossa, quase. Nossa, de gente lá no outro lado, velho. Que isso? Arrombado. Nossa, quase morri. Eu arrombado. Nossa, matei dois aqui. Pera aí. Tem um lá no fundo, velho. Tô indo lá. Deixa eu ver se eu acho ele do sniper. Achei. O negócio aí, com calma aí, galera. Não vai porra louca, não. Aê. Primeiro round já foi, galera. Não vai porra louca, mano. É, mano. Conseguimos aqui surfar a primeira onda. Nossa. Uhul. Sabe, enfim. Nossa, essa onda tá insana, velho. Nossa, mano. Tô pegando um sol com onda aqui. Se você não tá ligado, velho. É, mano. E... Bom, vamos lá. Cadê, 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 cadê? Sei, sei, sei. Meu Deus do céu. Bitolão, bitolão. Hum. Cadê? Ah, ó, mano. Ah, ó o policial lá, mano. Vota a fuck, mano. É, mano. Da fuck, mano. É, da fuck, mano. Ô. Quase da fuck, sim, mano. Cadê? É fora de enxergar esses bichos aqui. Caraca, velho. Bom, já foi dois pra vala. What the fuck? Tem... Arrombado. Morre. Boa. Matei três já. Vamos ver. Tô nem aí, velho. Tô indo... Tô quase morrendo também, já. Tô vendo um champs ali, ó. Nossa, cara. Vamos pegar sniper aqui, que tá tenso ali, velho. Minha sniperzinha rosinha. Hum... E aí? Cadê, cadê o cara, velho? Do sniper muito bonita, velho. É, estilosa, mas tem que ser muito macho pra usar, velho. Sim. Sirossan fica aí reclamando da minha sniper aí, ó. Quero ver ele usar, velho. Rosinha? Igual a calça... A calça de oncinha, né, velho? É, a calça de oncinha tem que ser mais macho ainda, velho. Pô, você não tá ligado, velho. Nossa, agora tá vindo gente truquelado, velho. É. Cuidado aí. Vamos ver. Vamos usar um sniper aqui um pouco. Eu tô com calma aqui. Tô matando um por um ali, de boa. Vamos aí. Vai, 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 vai. Boa. O último inimigo. Tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Isso. Levanta. É isso. GG, segunda onda. Por enquanto é tranquilo, hein. Uhum. Isso aí, isso aí. Olha o Nicolas, mano. Nicolas Urraque. Urraque, mano. Urraque, cara. Nicolas Urraque, mano. Eu queria colete, mano. Pega um lá embaixo. Se pelo menos... Se o Nicolas é um arrombado, ele vai lá e pega o colete na minha frente, sabendo que eu sou um noob, seu lixo. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Se eu bostão. 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 É? 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 É enfermeiro. Oi, ó. Ui. Cadê os arrombados daqui, velho? Nossa, hoje a mira tá aqui, tá, velho. Mano, cuida aqui de trás e eu cuido da frente, mano. Hum. Hum. Cuida de trás, mano. É, mano, só cuida de trás, mano. Se liga aí, mano. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, roupadão. Morreu. Já era. Já era. Tá morrendo em fila aqui, galera. Ó. Tá mesmo? Eu vi essa. Foi. Cadê? Cadê, cara? Voltou a respawnar, ó. Vamo ver pra lá. O que eu tô falando é... Ui. De trás... Ó, a gente tá vindo um carro lá. Toma. Tá vindo um carro? Tá mesmo. Olha a cabeça da minha raposinha, mano. Ele olhando ali. De espreita. Parece que... Calma, né? Complicou, complicou. Por quê? Nossa, mano. Tá vindo muita negra lá agora pra lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Vou ter que pegar cover aqui, mano. Minha nossa, é muita gente, cara. Nossa, o bicho tá pegando, hein, velho. Peguei cover errado. Fudeu, pera aí. Vou pegar esse cover aqui. Cadê esse desarrombado, velho? Tá tudo embaixo. Ui, peguei um aqui. Peguei um aqui. Essa foi boa. Ai, não, não, não. Atrás de alguém aqui, ó. Boa. Tem mais um, tem mais um. Lá atrás. Tem um arrombado pra cá, que eu tô ligado. Tá ali, ó. Beleza. É amigo, é amigo, é amigo, é amigo. Isso. Nossa, cara. Nesse aqui eu quase fui pro saco, hein, velho. Sério mesmo. Pega a vida, mano. Pega a life, mano. Ui. Ah, já recuperei, pera aí. Ah, já? Uh, peguei. Vou pegar aqui também de novo. Peguei um RPG, mano. RPG. Guarda pros carros e helicópicos que depois começa a vir, velho. Ah, é verdade. Verdade. Eu vou ficar aqui no meu lugarzinho de sempre, porque vem sempre carinha daqui. O que eu tava falando é, daqui onde eu tô pra frente, pra minha frente, eu cuido. Vocês tem que cuidar daqui pra trás, entendeu? Uh. Calma. Ó, tem uns caras. Como que já apareceu esse cara? Tem uns caras pra lá, já. Por enquanto não tem ninguém aqui, cara. Isso. Coletando munição aqui, velho. Arrombado aqui, mano. WTF. Que susto, mano. Quem tá aí embaixo, toma cuidado aí, hein. Cara, ó. Tem um carro bem ali, ó. Só que eu acho que já explodiu esse carro, já. Tá. Eu tô indo daqui de novo. Olha lá, olha lá. Tá fazendo fila lá, ó. Já era. Uh. Não, não, não. Pega cover certo. Também. Cadê? Toma arrombado. Toma. Toma. Comecei a acontecer por trás agora. Por trás. Minha nossa, velho. Viu, cara? Helicóptero. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí. Foi. Foi pro saco. Foi pro saco. Cadê o helicóptero? Tá aqui. Tô atirando nele. Toma arrombado. Pega esse arrombado que tá aí, mano. Peraí. Foi embora. Não, vai voltar. Vai voltar. Tá voltando, tá voltando, tá voltando. Meu Deus. Cuide os inimigos de baixo e eu vou tentar destruir esse helicóptero. Minha nossa. Tomei muito tiro desse helicóptero. Vamos ver outra arma aqui. Essa aqui. Tô com uma arma bem pesada aqui pra helicóptero. Peraí. O duro que é RPG é que é difícil acertar nele. Ele se mexe muito, cara. É, esse helicóptero é bem rapidinho, cara. Pior que eu acho que tem só ele vivo, só, viu, véi? Só. Boa. Derrubei alguém lá de dentro. Eu também. Deixa eu ver. Aê, foi, foi. O que é isso? Explodiu, hein? Os texugos, mano. Os quadrão texugos, mano. Olha a minha cara de retardado mental. Bom, eu vou ali pegar um colete. Dando sopa ali. Maravilha, GG, cara. Coletou o colete balístico. Coletou o colete, ó. Que bonito. É, mano. Coleta o colete, mano. É, mano. Coleta o colete, mano. Eu vou pegar aqui esse... Ih, mano. Tomara que não me dê mal, hein? Vim pegar esse colete muito longe. Às vezes eles nascem nas costas, né? Bom, eu tô cuidando daquele meu lugarzinho de sempre. Galera, olha só a minha calcinha de oncinha. Cara, tá tudo indo pra baixo, hein? Tá mesmo. Ó lá, ó. Então, vão atirando vocês aí que eu vou atirando daqui, ó. Na hora que eu respawno daqui, eu tomo conta. Ó, até agora eu não fiz nada. Só tô de olheira. Olheiro e stealth. 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 Cadê aqui? Aqui é de trás. Ó lá. Spawnou aqui pra mim. Ó lá, começou. Beleza, então vai lá. Toma é, campeão. Vou dar conta aqui, ó. As costas tá levando um tiro, hein? As costas? Tá, eu tô aqui. O massa é que isso aqui dá um RP massa depois, hein, cara? Dá. Caramba, cara. Um arrombado já foi. Nossa, tá vindo muito aqui com o Sam, velho. Vou ajudar ele. Falei, cara. Minha nossa. Aqui pra mim é... Ah, morri, cara. Nossa, mas encheu demais ali, velho. Olha isso. Caraca. Meu Deus, mano. Tem muito negro aqui onde eu tô. Muito mesmo. Mas por enquanto tô de boa. Tô matando tudo em fila aqui. Não arrombado. Fica aí, trouxa. Esquilo burro. Toma. Morre, campeão. Ae. Atrás, atrás. Eliminha os inimigos. Tem mais um ali. Não, mais dois. Pera aí. Tá vindo um carro. Tá vindo um carro. Você tem RPG ainda, mano? Eu tenho. Eu só vou chegar um pouco mais perto pra atirar. Bom, eu tô indo lá também. Pera aí. Tô indo. Vou abaixar aqui mesmo, ó. Pra pegar essas arrombadas aí. Boa. Boa, champ. Isso aí. Maravilha. Isso. Foi, GG. Ó, eu e o Mike, ó. Ó, 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 ó. Eu morri. Mas você renasce, relaxa. Ah, eu vou pegar uma vidinha aqui porque eu tô feio de coisa. Hum, vidinha. Hum, gay. Coletinho. Eu falei gay de Deus, 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 a vontade de do lado. Isso aí é meu colete, maluco. Que que é essa? Isso aí é meu colete, cara. Ah, foi mal, cara. O que ficou aqui? Até o outro lado agora. Olha a minha cara de mal, galera. Ó. Texugão, ó. Olha a minha marmita no meio das pernas também aqui, ó. Ó, ó. Eu, hein, cara. Sai fora, mano. Ah, eu tô nem falando com você, mano. Ah, filho. Ih, nas minhas costas. Cuidado, cuidado, cuidado. Volta aqui, Mike. Ui, 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 ui. Não dá pra mim, tô fofo. Não. Pra frente. Beleza. Agora aqui, ó. Eu tô esperando ninguém aqui. Nossa, tem alguém pertinho aqui. Ui, caraca. Arrumbado. Nossa, me fudeu. Me fudeu, cara. Calma, calma que tem outro. Tem outro. Tô vendo ali. Já era. Matei ele já. Tem vida aqui, Fabio. Quer pegar? Tá pertinho. Não, não, não. Até aqui tudo. Não, a princípio ele me ferrou. Depois ele já... Cadê? Mas, cara, os caras atrás de mim, velho. Que isso, mano? Aqui. Morre aí, trouxa. Orelha seca. Aê. Boa. O quê? Uh, não morreu, velho. Mano, da onde tá vindo esses caras, mano? Ali, ó. Trouxa. Olha ali. Ah, morri. Fui pro saco. Fui pro saco. Aguenta aí, mano. Ai, caraca. Vai, mano. Vai, mano. Me ajuda, mano. Matei um. Matei outro. Fui pro saco, fui pro saco. Aparece aí, trouxa. Aê, boa. Valeu, cara. Valeu mesmo. Ó, tá vindo uns campeão ali, ó. Carro. Carro. Eu vou pegar esse carro aqui. Onde ele tá, onde ele tá? Boa. Já era. O carro já era? Eu vi explodindo ali, cara. E foi o Nicolas. Boa. Tem mais um carinha só aí, eu acho. Tem. Vamos ver. Tá escondido, velho. Já era. Isso. Boa. Galera, agora começa a ficar tenso, cara. A partir da sexta começa a ficar bem. Agora é helicóptero, carro blindado. Nossa. Veio a cara. Veio a careca. Parece tudo agora, velho. Vem de tudo, velho. Vem de tudo. Vem até corega, tá? Vem de tudo. Tudo, mano. Deixa eu pegar esse sniper. Puta que pariu. Eu precisava de vida, mano. Alguém quer esse colete aqui? Eu queria. Pode pegar. Alguém pegou lá de baixo? Não. Acho que sim. Meu Deus, me ferrei. Fui pegar o colete ali e tomei tiro. Pega a cover, mano. Fudido. Me ajuda. Onde está, mano? Eu tô aqui já. Já era. Ah, sim. Tô salvo aqui. Relaxa. Eles tão vindo tudo daquela área lá onde eu só tava. Vai, mano. Nossa. Tomando tiro de tudo esse lado, cara. Da onde? Da onde, mano? Aqui. Ixi, a louca. Morre aí, caralho. E aí? Cadê? Boa, 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 boa. Tem um aqui. Agora tá vindo um dali. Tá vindo um dali. Tá vindo um daqui também. Nossa, cara. Cadê esse mala, velho? Boa. Nossa, tá difícil de enxergar, hein, cara. Tem umas granadinhas aqui. Eu vou pegar, velho. Nossa, tinha... Meu Deus, tinha três caras lá embaixo. Toma cuidado, hein. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não, 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 não. Dois de mantido detrás. Nossa, cara. Dei muito cara aqui, velho. Não sou esse, é tal. Morri, morri. Puta merda. Esconde, 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 esconde. Que droga, mano. Nossa, helicóptero, velho. Ó, seguinte, velho. Esse, esse lugar é muito aberto. Tem que tomar cuidado mesmo. Nossa, acho que... Tô tomando muito tiro, cara. O Nicolas tem todo tipo de arma, por isso que é bom. Sim. O duro que esse helicóptero tá na minha cola, velho. Olha ele que arrombado, cara. Ui. Ah, morri, cara. Nossa, senhora. Nossa, agora tá com o Nicolas, mano. Muito aberto, velho. Era pra descer na garagem onde ele tá, cara. É. Eu nem vi onde ele descia aí, velho. Não, mas pois é, cara. Esse lugar... Ah, Nicolas. Meu Deus, cara. Esse lugar é muito aberto, cara. Muito aberto. Precisa... Caralho, chega no... Passou da onda seis... Passou da onda seis, tem que ir onde o Nicolas tá mesmo. Ficar mocado até... Desce pra garagem, Nicolas. Desce pra garagem. Ah, morreu. E morreu. Sete, hein. A gente pôr na onda sete. Olha só, dá um dinheiro bom. Eu acho que... Acabou, né? Acabou. Vamos bem, velho. Vamos bem. É, galera. Vamos ver se no céu tinha pão e morreu. Bom, seguinte, galera. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem vídeo de GTA online também, normalmente. Pra quem não sabe, tô de mudança aí. Por isso que esse vídeo vai ser um pouco mais light também. Mas tem daqui a pouco loucuras. Tem alguns extras aí, beleza? Então vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like favorito. Fala um tchau aí, Mike. Falou, pessoal. Até mais. Falou um tchau aí, Sam. Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu. Opa. Falou um tchau aí, Nicolas. Tchau. Tchau. Mas que bagulizada. Tchau. Então é isso aí, galera. Valeu e fui.